Olá galera, estamos aqui diretamente de Penha, Santa Catarina. Estamos ainda aqui na sacada da nossa pousada e daqui a pouco a gente vai para o parque, para o Beto Carrera. Ele está lá atrás. Ainda não dá para ver daqui, mas é mais ou menos um quilômetro andando até o parque. Vamos nessa? A gente vai sair agora do hotel e não vai demorar muito para chegar até lá. Bora! Então gente, estamos aqui em Penha. A gente está agora a caminho do parque. Como vocês podem ver, a cidade é bem pequena. É mais basicamente formada de hotéis, pousados, tem um ou outro restaurante por aqui. E a gente daqui a pouco vai atravessar uma trilha. Eu não sei se essa trilha é realmente regularizada pelo Beto Carrera. Vocês vão perceber que ela é muito estranha. Meio que é quase um tipo de terror, porque não tem certo, não tem nada. É cheio de lama, na verdade. Mas a gente vai dizer que é puro glamour. Vamos lá? Sabe aquela trilha que eu falei agora há pouco? É essa aqui que vocês vão ver. Como eu disse, vocês podem observar. É um artigamento simples. Ela é formada, sabe? Como eu mostro as imagens do chão. De terra, chão batido, um pouquinho de pedra. Se você se perder, você pode dar até de cara com a grade. Mas vem aqui, toma cuidado, entendeu? Porque tem agora alguns obstáculos. É quase algo radical. Pessoas que têm cadeira de roda certamente vão ter que ir de carro e entrar pela entrada principal. Mas quem está nas pousadas, que ficam aqui na região, tem que fazer esse caminho mesmo. Aqui. De vez em quando, tem uns pedacinhos, tipo algumas coisas. Mas, só prestar atenção, porque isso não é um grande obstáculo assim para pessoas como a nossa, da nossa idade. E a gente vai. Mostra lá em frente, cadê o caminho. Mais ou menos agora uns 800, 900 metros andando. Andando. Bora lá? Então, gente, agora a gente chegou na parte que já tem uma estradinha. A gente estava bem distante do parque. Vou pedir para o Tadeu ir andando de postas. Vai devagar, Tadeu. Vou devagar para você, Tadeu. Não tem problema. E a gente está quase no parque. Do lado esquerdo das imagens, daqui de longe, já dá para ver alguns brinquedos. Tem um pedaço ali que agora é dedicado ao Shrek. Tem a barca. São coisas mais voltadas à natureza e piratas. E mais também, um pouquinho mais à frente, já dá para ver as primeiras imagens do grande castelo. Que é a entrada principal do parque. Aí também fica o estacionamento. E tem até um heliponto para quem quiser, né? Se tiver com um dinheirinho a mais, sabe? Pagar uma viagem de 10, 15 minutos e ver um pouco da cidade aqui de Penha pela parte aérea. Aqui tem muitas praias, então pode ser um passeio bastante bonito para você que quer conhecer um pouquinho mais da região. Agora, direto ao vivo do verso do carreiro World. E para mostrar o parque, vamos fazer um passeio de helicóptero. Espera aí, gente! É misteira! É misteira! Agora eu estou aqui na entrada principal do Beto Carreiro World. Como vocês podem ver, aqui tem um castelo ali logo atrás de mim. Ele é bem alto, colorido. E dentro dele fica a entrada do parque. Lá tem as filheterias. Tem também um espaço onde você pode até alugar cartas importadas. Quer andar de Ferrari? É só pagar um dinheirinho e fazer esse passeio. Mas vamos conhecer o maior parque da América Latina? Vem comigo! Como não poderia deixar de ser, uma delas é dedicada exclusivamente à parte do Velho Oeste. Todas as casinhas são assim. Feitas ao estilo antigo, com madeira. E tem bastantes personagens característicos dessa região. Vamos dar uma olhada? Uma das coisas mais legais aqui da Fire Whip é que a montanha-russa passa dentro da fila. Portadeu, agora, por exemplo, está gravando imagens dessa montanha-russa, que é invertida. É invertida exatamente por Portadeu. Agora eu estou passando aqui do nosso lado. E você vai ver também o quanto ela pode ser radical. Dá pra ver até o nosso negrafista morrendo de medo no momento de um dos loopings da Fire Whip. E você, teria coragem de fazer isso? E você, teria coragem de fazer isso? É essa parte dedicada ao Rossville. Aqui à nossa direita, por exemplo, podem ver que dá até pra fazer um passeio de carro. Esse passeio, ele é fácil. Mais pra frente ali, tem o chamado Epic Show. Esse é um show de aventura, onde há várias manobras. A gente daqui a pouco vai nele. Mas você já vai ver em algumas imagens. Dá pra ver que esse show é bastante arriscado. As pessoas são bastante experientes. Tem fogo, tem batida. É bem realmente ligado ao universo da velocidade. Olá, galera. A gente está aqui em mais um do show de diversas carreiras. Esse aqui é o show do Rossville. A gente saiu do primeiro show que foi no Aqua. Começou uma hora, né? Teve que correr pra pegar esse, mas um pouco não teria lugar. Se a gente parasse pra ir no banheiro, já não varia muito tempo. E uma das marcas desse show aqui é a radicalidade. São carros voando, explosões. É pra quem gosta de ação. Vamos ver um pouquinho das imagens que a gente gravou? Não é ruim ou não. Vamos ver agora, vamos lá! console Machirt ** ... Estamos aqui com o Tadeu e um dos trechos mais bacanas desse parque é esse aqui, o Madagascar. Logo lá em cima tem um pedaço que dá pra tirar foto com os personagens do filme, da DreamWorking. E tem também outro ponto que é bem bacana, que são as corredeiras. A gente foi ontem, né? E ontem tava chovendo bastante, hoje o tempo vai ficar um pouquinho melhor, a gente tá sem capa. Dá pra ver que esse brinquedo dá pra molhar um bocado, mas assim quando o sol sai, tá aquele calor. São os brinquedos mais divertidos aqui do Beto Carrera. Eu acho que pelo menos se hidrata, né? É de graça, se molha tudo. Pelo menos, gente, dá pra garantir boas risadas. Esse aqui tá comendo um pouquinho. Você pode interagir com os animais. Esse cavalo aqui, por exemplo, tá um pouquinho arístico. Eu tô com medo de falar com ele, né, cavalo. Mas você pode chegar aqui e tocar no cavalo que ele está, né, dentro. É quando eu ensino o cavalo de falar com a gente. Fala comigo, cavalo. Bom, é isso. Ele não quis falar comigo. Mas se você tiver um pouquinho mais de coragem do que eu, você pode, né, interagir com os bichinhos que vale lembrar. Então, realmente, muito bem cuidados. Então, gente, agora eu tô aqui no chamado Carrossel Veneziano. Esse aqui é um dos pontos mais legais do Beto Carrera, que ele fica na Praça Central de Alimentação. Não tem, geralmente, muita fila. É um paciente que pode ir de toda a família. Do meu lado tá aqui, a Kelly. Ela adora Carrossel. Ela tá com o marido dela lá fora, tirando foto ali, pra tirar foto pra ela. E assim como a Kelly, muita gente vem aqui pra mim, né. Será aquele registro? Você tava falando que, desde criança, você tinha vontade de tirar sua foto de Carrossel, né? Adoro Carrossel. Eu acho que tem que ter mais chiquinho, mas... É uma chiquinha pra mim. É uma chiquinha. Tem que olhar pra cá por causa do meu marido. É, isso aí. Não perde a foto, não. E a gente também não. A gente vai passear em um roupinho. E vocês ficam aí, né? Assim você nos viu. E pra encerrar a nossa viagem com o Beto Carrera, Vamos ao último show, que é o Sonho do Calvário. Esse show, basicamente, mostra como é que o Beto Carrera imaginou que seria a vida dele. E o parque. É bem divertido. A gente vai ver agora mais imagens. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. E até a próxima. O que realmente importa é ser com coragem aquilo que te faz ali. O que realmente importa é ser com coragem aquilo que te faz ali. E até a próxima.